Fala galera, beleza? Júlio da Ristec, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal, acho que é um tipo de vídeo que faz um tempinho, não tem passo que a gente não faz, né? Os vídeos mais... que a gente fala de didáticos, né? Didáticos na ideia... Também o chefe voltou, né mano? É, tem que botar a ordem. Diretor voltou. Estou só sentando a cadeirinha com a cara de creque. E vamos falar um pouquinho sobre tampa lateral de câmbio, que é um assunto muito importante. Muita gente tem dúvida, deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida sobre questão de câmbio, se a gente pode trazer alguma coisa referente a câmbio, que eu acho que também é um tema bem legal. A gente tem três modelos de tampa aqui. A gente tem uma tampa lateral de aço, uma de alumínio e uma tampa original. Aí você vai falar, pô, mas por que você usa uma tampa diferente aqui? Esse câmbio é um câmbio de um carro, tem que ter ele, né? Opa, a boca do braço. Alô! Por que que a gente tem que ter uma tampa lateral? Sem cortes e sem... Vamos lá. Aqui, ó, pra vocês entenderem. Eu vou tirar fora aqui o conjunto, ó. Blocante, coroa. Como que funciona o sistema todo aqui? Imagina que isso aqui rodando, fazendo carga. O que que tende a acontecer, né? Como ele é uma peça também helicoidal, isso aí acaba que ajuda um pouco, ele tende a empurrar o pinhão pra trás e empurrar a coroa aqui pra cima, né? Lateralmente. Então, ela aqui a gente fala que é sempre expulsar, né? Um tá contra o outro ali, fazendo muita força e ele quer abrir. Então, o que que muitas vezes acontece? Com toda essa força que é aplicada aqui, que quer levantar a coroa pra cima, né? Lateralmente, é que vocês estão vendo o câmbio aqui de cima. Ela quer levantar a coroa, ela começa a forçar a lateral da tampa, que aqui é uma tampa original, ó. No caso, isso aqui vai encaixado assim, certo? O apoio desse rolamento aqui, ó, desse rolete vai aqui nessa capa. Então, ele quer pressionar essa tampa lateralmente e aí ela acaba trincando, né? Essa tampa acaba que quebra e não aguenta, né? A força de um carro, tudo dizendo, um carro já com mais potência, com muita tração, etc. Então, ela acaba que começa a trincar essa tampa e não resiste aí a força que é aplicada nela. Ou então, até arranca os parafusos, arranca as roscas. Por quê? Meu, o material que é feito o câmbio é muito fraco. Eu não sei, se alguém souber exatamente aí, pode falar. Eu sei que tem liga de magnésio, parece um alumínio, né? Mas ele tem liga de magnésio, antimônio, se não estiver enganado. Então, é um material um pouco mole. Tanto que nesse caso aqui, tá vendo? A gente coloca prisioneiro, que aí garante um aperto melhor da tampa para segurar no lugar. E aí, para evitar esse tipo de problema, existe as tampas de aço, né? Que já é uma tampa bem mais pesada. E existe a tampa de alumínio. As duas vão exercer, claro, a mesma função. Mas, como a gente já falou em vários vídeos aí, o que a gente sempre busca no carro de corrida? A gente busca o máximo de performance. E uma coisa que é muito aliado à performance é o peso, né? É claro que a gente não pode deixar de ter um conjunto resistente, mas a gente tem que ter um conjunto que agrega as duas coisas, né? Tanto na performance quanto na resistência. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui a tampa original. Acho que deve ser levinho, não vai pesar nem um quilo. Um quilo e dez. A tampa original. A tampa de alumínio. Dois quilos e quatrocentas gramas. E a tampa de aço, já bem mais pesada. Quase que o duplo, né? Da de alumínio. E tirar dois quilinhos num carro de corrida não é algo fácil de se fazer. Então, né? Já começa a ser um algo a mais aí que a gente tem. Uma dica legal que dá para usar nas tampas laterais aí com custo um pouco menor é a do quatro marchas, né? A tampa lateral do quatro marchas era um pouquinho mais reforçada. Então, dá para usar, né? Ela é um pouco mais resistente e tal. Você vê aqui que ela tem mais ranhura. Você pega a outra... Não tem tanta ranhura. Essa é do quatro marchas? Isso. Ela é um pouco mais reforçada. Mas, é claro, né? Você optar por uma tampa dessa aqui de alumínio, cara, é bem leve, né? Material muito bem acabado. E um detalhe legal que a RGTX faz, eles colocam o... Tem o furo para o sensor original de velocidade, né? Você tem um carrinho de rua aí com uma potência legal, aí você coloca uma tampa lateral que não tem, você perde velocidade. Se você não tiver sensor de roda, por exemplo, né? Sim. Mas o painel você vai perder de qualquer maneira, né? Mesmo que você tenha sensor de roda lá ligado na sua injeção, na Flotec, por exemplo, mas painel você perde. Aqui já não. Eles fazem o furo para colocar o sensor original. Então, assim, você não perde essa parte da tampa. Então, é basicamente isso, né? Você vê que é um negócio... A gente fala que são coisas, às vezes, simples, né? De... Ah, não, mas é uma bobeira, não sei o quê. Não, não é. Porque um carro... Esse câmbio aqui é do turboado mancha, a gente está finalizando a montagem, a gente trocou capa seca, fizemos algumas coisas, mas é onde mostra que a gente tem que tentar, vamos dizer assim, né? Conciliar. É, minimizar todos os... O que a gente puder, onde puder minimizar quebra e conciliar esse reforço com a performance, muito melhor. Porque é que eu sempre brinco, a única certeza que a gente tem desses carros é o quê? Vai quebrar. Vai quebrar. Só que, aonde a gente conseguir reforçar tudo, para ter mais passadas, para que dure mais, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Eu já ia falar, o meu toca chegou. Mas chegou mesmo, é da outra peça. Pega lá para mim, ô Anos. É, bom, então, é só uma dica... Ah, só para matar a curiosidade, que eu sei que muita gente vai perguntar... Sobre o blocante. Sobre esse tipo aqui, que eu postei uma foto e o cara perguntou. Esse sistema aqui de blocante, o mancha mesmo que fabricou, né? Ele fabrica esse tipo de peça, para ele mesmo, tá? Ele não revende. E ele que fez. Então, aqui é um sistema de uma tulipa... É como se fosse uma tulipa normal, aqui está guardada para lá. É como se fosse uma tulipa comum, igual... Aqui é o sistema de blocante, está vendo? Ele pega aqui, ó. É isso aqui que faz blocar. É bem simples. E aí, aqui, vem e entra a tulipa encaixada nessa estria. Ela é invertida, né? Isso, é. É, você imagina uma tulipa dessa aqui, recortada aqui, vamos dizer, que ela entra estriada, vai? Sim. É um sistema bem... É mais fácil. Até na hora, assim, de fazer manutenção na pista, por exemplo, tem que tirar um câmbio, é muito mais rápido. A gente só solta um parafuso. Está vendo que ele tem uma travinha aqui, ó? A gente solta esse parafuso e tira a tulipa fora. Já nos outros casos, a gente tem que soltar todos os parafusos. Ah, solta lá, volta da tulipa inteira. E durante uma prova, né? No mata-mata, por exemplo, qualquer minuto que você ganha... 30 segundos já é. Qualquer minuto que você ganha lá, vale muito a pena. É, bom, pessoal. Acho que é basicamente isso. Depois a gente vai trazer... Deixa aí se vocês querem saber mais alguma coisa sobre câmbio. A gente pode... Vamos tentar fazer um curso, né? É, a gente está na ideia de fazer um cursinho sobre câmbios para explicar um pouquinho melhor. Eu acho que é um outro vídeo, ó. Então acompanha que vai ter um outro vídeo legal que a gente vai ter que fazer nesse câmbio aqui que é cortar a carcaça. E explicar o porquê que a gente tem que cortar a carcaça. Sim. Então... É que essa não está cortada. É, essa aqui, ó. Até a gente pode ser que repare. Está vendo que ela está usinada aqui, ó? Uhum. É porque esse carro usa aquela placa traseira de reforço no bloco. Então, o tanto que entra de chapa ali atrás do bloco... É o que tem que tirar. A gente tem que tirar na capa seca porque senão o primário não aproxima da maneira correta. É... O sistema de embreagem também com certeza não vai aproximar da maneira correta. Então, todo esse tipo de... O que tem na placa tem que tirar aí. Isso, o tanto que tem na placa a gente acaba tendo que... que está tirando, né? Aqui do câmbio. Bom, então é isso aí. Só um videozinho explicativo rápido. Vou deixar o Vó acabar de montar o câmbio aqui. E depois a gente fala sobre essa parte de cortar a carcaça e por que cortar a carcaça. Tchau. Tchau.